Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Senhor, ó Pai, aqui estamos, ó Pai, cada vida, ó Pai, algumas de joelhos dobrados, ó Pai, diante de Ti, estão de joelhos dobrados, ó Pai, outras não conseguem dobrar o joelho, seja por alguma dificuldade, ó Pai, física, seja pelas angústias do seu coração, que ela não consegue nem se posicionar, quem sabe ela consegue manter essa situação angustiosa na sua vida, andando, Pai, andando, ouvindo esse áudio de oração, falando contigo, ó Pai, andando, circulando pelo quarto, circulando pela sala, não sei, mas ela consegue amenizar essa aflição, essa angústia, ó Pai, circulando, mas Tu ouves ela da mesma forma, ela não está de joelhos agora, não consegue estar de joelhos, mas ela está falando contigo, ó Pai, e apresentando a Ti, ó Pai, nessa madrugada, reservando esse tempo, esse momento, que ela poderia estar repousando, descansando, ó Pai, no leito, no seu leito, na cama, quem sabe na rede, poderia estar descansando no sofá, mas ela, ó Pai amado, escolheu estar diante de Ti, ó Pai, para buscar em Ti resposta, porque ela crê, acredita e confia que em Ti estará a resposta, em Ti estará a solução, que ela tanto busca, que ela tanto almeja, que ela tanto necessita, Pai, então nesse momento, Pai, venha agir na vida dela, mudando a sua situação, revertendo o quadro crítico que, porventura, se encontre na sua vida, Pai amado, venha agora, em nome de Jesus, ó Pai, fazer, realizar, conceder, abençoar, Pai, é o que nós te pedimos nesse momento, Pai, crendo, acreditando, confiando, tendo a certeza que o Senhor tem vitória para as nossas vidas, Pai, abençoa e age agora, em nome de Jesus, concedendo vitória, vitória e bênção, vitória e bênção, em nome de Jesus, Nazaré, declaramos agora, pela fé, vitória sobre a Tua vida, conquista, realização, Deus é contigo, receba da paz do Senhor, que Ele te visite agora, visita ela agora, Senhor, agora, em nome de Jesus, visita ela agora, Senhor, e concede providência e saída, em nome de Jesus.